E o IPEN está fazendo hoje em várias cidades do estado uma operação para verificar lojas que vendem pneus reformados, recalchutados e os remoldados. Vitor Moretti está acompanhando tudo e ao vivo conversa com a gente. Moretti, bom dia para você. Aqui na nossa região, quais são as cidades que a Itão tem na operação hoje? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. Essa operação começou ontem no estado, em diversas cidades, e hoje está sendo realizada aqui em Aracatuba e também em Badiba City, que é ali na região de São José do Rio Preto. Os principais alvos, como você disse, são as empresas que fazem a reforma de pneus usados. Quem vai passar mais informações para a gente é o André Alves Gomes, que é o fiscal aqui do IPEN de Aracatuba. André, bom dia. Como está o andamento da operação aqui em Aracatuba? Hoje pela manhã nós já fiscalizamos duas empresas que fazem a reforma de pneus. A gente constatou que elas estão registradas junto ao Inmetro e os produtos estão conformes. E quais são os tipos de irregularidades mais encontradas durante essas operações que são realizadas ao longo do ano? As principais irregularidades são a empresa reformando pneus sem estar registrada junto ao Inmetro e também produtos fora do conforme, sem inscrições obrigatórias, sem o registro, sem as características que estão na portaria Inmetro. E nesses casos, o que pode acontecer com a empresa? No caso da empresa reformadora, se ela estiver sem o registro ou com o registro cancelado ou suspenso, ela não pode exercer a atividade de reforma de pneus antes de conseguir esse registro. E os produtos que foram fabricados sem o registro são apreendidos e retirados do local. E tem a multa também? Exatamente. Estão sujeito... As empresas regulares estão sujeitas à multa que variam de R$ 100 até R$ 1,5 milhão. Tá certo. Muito obrigado pelas suas informações. Em Badibacite, a operação está em andamento. Nós não recebemos o balanço. Em Lucélia, no oeste do estado, uma empresa foi autuada e tem 10 dias para se defender porque estava atuando no mercado, Casagrande, sem o registro junto ao Inmetro. Eu volto com você. Ou seja, muitas vezes poderia estar produzindo pneus, fazendo a reforma de pneus de maneira irregular que colocaria a segurança de muita gente em risco. Obrigado, Vitor, falando ao vivo de Arasatuba.